O paciente vai fazer uma análise no Ressingual, não é o tratamento e o Hospital Nacional Guido Valadares, e a sala é modelista, sente ameaçado, também o médico vai fazer atendimento para a cirurgia para identificar o positivo do Covid-19, não tem que regra o confinamento, não é, mas o médico será, se é, mas, tem que cumprir a quarentena. A situação é, quando o paciente se preocupa, também o médico vai fazer uma análise diária, e o horário não vai fazer um perigo para a cirurgia da vida. O paciente Octavio dos Santos explica, e o paciente vai cada semana fazer uma análise no Ressingual, não vai fazer uma análise no Ressingual, e o tipo mora na minha filha, mas, de fato, o paciente será, não tem que parar. Quando eu faço, problema é bom. Quase, o enfermeiro será, não é, não é, o todo, quando vai à carantina, então, a minha filha não vai atender a mim. Também, o enfermeiro foi uma filha, mas não vai atender, não tem que ter treino falso, então, a minha filha vai salvar a minha vida. Então, a minha filha é grave, tem que ter um problema no pulmão, também tem que ter um pulmão precisado para morrer, mas, quando tem um pulmão precisado para morrer, mas, quando tem um pulmão precisado para morrer, então, a minha filha é pior. Quase, tem que ter um pulmão precisado para morrer, é um pulmão precisado para morrer. Agora os enfermeiros estão com a carantina. A gente tem 14 dias e eles estão com isso por um pé. Oath tem que matar. Então os 14 dias todos eles estão com a carantina, para parar de fazer. A gente e saiba que os enfermeiros estão com a carantina como... não temos carrega negativa, não temos mais. A gente faz o que eles estão com a carantina para fazer. Eles estão com o serviço. Eles estão fazendo horas de ruas quando a gente está lá. O que é isso? Eles estão fazendo. Eles fazem paciência e, desde que eles estão com a carantina, Tua notícia pública, ZMN tenta confirmar o Diretor Clínica Hospital Nacional Guido Valdares, Flávio Brandão, que é ocupado o serviço. Carinho dos Santos, Ferri Soares, ZMN. Carinho dos Santos, Ferri Soares, ZMN,